Olá, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com compasso composto e a gente vai misturar quatro tipos de figuras. A gente vai misturar semibreve, que aqui também vale quatro tempos no compasso composto por causa do ponto, mínima, que vale dois tempos por causa do ponto, pausa de semínima e figura de som de semínima, que vale um tempo por causa do ponto. E a gente vai também trabalhar com as colcheias em grupos de três, como a gente já fez algumas aulas anteriores, e colcheias com pausa embaixo, colcheia no meio e em cima, colcheias embaixo no meio e pausa em cima, tá ok? E colcheia embaixo, silêncio no meio, colcheia em cima e figura de um tempo. A gente vai fazer devagarinho para você conseguir entender esse detalhe que diferencia o compasso composto do compasso simples, que ele pode ser subdividido em três partes em cada tempo. Tá, 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 embaixo no meio e em cima, embaixo no meio e em cima, ok? Vamos fazer devagarinho. Vou contar quatro antes de começar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ta 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 Tata, 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 t Ok? Passa devagar e vai acelerando o mais rápido que você puder. Para quê? Para que as próximas lições fiquem bem fáceis. Se você der conta de fazer essa lição aqui muito rápido, entendendo o que você está fazendo, entendendo cada subdivisão em três partes de cada tempo, com clareza, pode ter certeza que as próximas aulas vão ficar muito mais tranquilas. Inclusive, aqui você já dá conta de ler no compasso composto, com esses tipos de figuras, que é aquele que praticamente tem quase todos os tipos de figuras mais usados, menos o aceno pochete, que a gente vai ver nas próximas aulas. Valeu!